Ninguém vai fazer chacota de você porque um projeto seu não deu certo Eu vi um monte de projeto meu que não deu certo, eu fali durante 4 anos Mas aí tu virou chacota É verdade Mas hoje hoje que tá, então compensa, tá ligado? Não consigo, eu queria conseguir, mas não consigo Após do banheiro, rapidão? Pode, claro Vai cagar, cara? Vai enfiar uma baqueta no cu? Vou botar com uma baqueta no meu cabelo Esse cara é doente A gente tem que fazer mais flows assim, cara Eu tenho saudades, às vezes Não, deixa o Lula aparecendo, porra Lula livre Ah, tá, boa, boa O cara tá com a camisa do Bolsonaro Ah, caralho, eu nem tinha reparado nessa mesa Caralho Então, você vendeu pros dois demônios a sua alma Eu tô indeciso Tem que ter oportunidade de conversar com as lendas do esporte mais... Eu acho mais difícil de todos Os caras doam as máquinas de matar, né, cara? Exatamente Imagina assim, hoje... Hoje... Esse cara fica puto com aquele cara, por qualquer motivo A gente perde o estúdio Tipo, os dois vão ficar bem no final das contas Vai, todo mundo aqui vai morrer E ninguém vai ter coragem de separar, né? É, o maluco sai correndo É tipo, estourou uma bomba aqui, né? É, tipo, pô Um tsunami contra um terremoto Deixa os caras lá, né? E aí, deu estranho em todo mundo? Networks do YouTube Sempre fodendo todo mundo Mesmo a China Mas a China era bom A gente não sabia o quão era bom Mas era bom O YouTube acontece de bagulho E ganhou uma grana dela no processo aí recente, né? Fiquei sabendo De onde tu tirou isso? Do cu? Não, não foi do cu, não Alguém me disse Pior é eu tentar explicar pra pessoa que eu sou monobola Puta, aí é pior ainda Tu é monobola? É mesmo? O que aconteceu com tu outra bola? Ah, o Daltan Nalanhol é monobola também De onde tu tirou isso? Ele falou pra gente Não, 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 não Desculpa, o Tarcísio Tarcísio Foi o Tarcísio, cara Foi o Tarcísio, desculpa Não foi o Daltan, não Ele não é monobola, não Ele foi monobola Com duas bolas Bolona Bolona Igual o Kid O Kid vem a roupa da bolona Entendi Aí, melhor, né? Você já pensou em pôr um tipo siliconezinho ali nas bolas Pra ter os dois ali Dá pra fazer isso? Então, seria puramente estética Se eu fizesse Mas eu falei, mano Eu não vou pagar uma cirurgia pra eu botar uma bola tipo assim Por que não? As mulheres põem um negócio no pé Ah, não, mas eu tô suave, tá ligado? O cara põe um negócio no cabelo As bolas são importantes Pô, a bola Importante Tá ótimo Tá na média brasileira Tá incrível Seis centímetros Aqui de Bengala Rio Pior que eu quase perdi uma bola também Quando eu era criança Tá, achei que você ia falar Pior que eu tenho isso Não, não, é o médico Quando eu era criança Uma das minhas bolas Elas ficavam pra dentro do meu corpo E aí o médico não conseguia No cu? Isso é hoje Um dia Tá Antigamente É que tem um espacinho ali Na pélvice Tá ligado? O cara sentia Uma bola no cu É, a bola subia assim Tá ligado? Aí o médico E entrava no teu cu O médico fala Ih cara, eu só vejo uma bola Ih, fudeu-se Ele Quer dizer que uma bola tá no lugar Que não deveria estar, entendeu? E vamos ter que tirar Só que aí Acabou que ela desceu No final dos contos Desceu pra onde? Saco, caralho